E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Continuando, esse capítulo é realmente fantástico, esse capítulo 4. No programa passado, nós paramos numa parte muito expressiva, que é a jovem, que ela tem um relacionamento com o homem mais velho e é apaixonada pelo seu filho. Então, é um triângulo amoroso, só que esse homem mais velho, a mulher está doente, prestes a desencarnar. Então, tem vários segredos na família, mas que na verdade não existe segredo nenhum, porque todo mundo espiritual está sabendo. E quando desencarnar, todo mundo vai saber. O que a gente precisa mais entender nesse livro é, não existe segredo, não existe crime perfeito, não existe nada que ninguém nunca vai saber. Não existe, é uma tola ideia nossa. Então, de alguma forma, nós vamos passar vergonha. Então, é melhor a gente não fazer, porque em algum momento nós vamos passar vergonha. Mas essa vergonha é conosco mesmo. É íntima. É íntima. É o pior. É a maior dor. É que eu sempre falo isso, que ninguém vai acusar. Eu tenho repetido isso, sabe, Berenice? Que uma vez meu filho fez lá, estava encarnado, fez lá uma bobeira, uma bobagem qualquer, né? E eu cheguei, olhei pra ele, olhei. Olhei, né? Aí, eu não esqueço disso. Ele falou assim, mãe, me bate. Me bate, grita comigo. Faz alguma coisa. Aí, eu fiquei parada. Eu falei, mas o que eu estou fazendo? Assim, não me olha. Porque, na verdade, quando eu olhei, ele mexeu na consciência, né? Que ele sabia que estava fazendo, fez uma bobagem, tudo isso. E aí, eu começo a pensar muito na posição dos guias em relação a nós. E eles vão olhar fazendo o que? Lamentando, né? Puxa, que pena. Mas não é criticando. E seria melhor até que tivesse uma dor, né? Vamos dizer que o guia pegasse um chicote, uma coisa assim, olha, você fez errado. Acusasse, porque aí a gente entra numa discussão e se defende. Mas quando é na consciência, não tem defesa, né? A única defesa que a gente tem é a vontade de recomeçar e fazer direito. É, exatamente. Então, às vezes, a gente tem a falsa ideia, uma ideia realmente assim, muito, muito, muito falsa mesmo, de que, olha, isso aqui ninguém vai saber. Exatamente. E isso realmente não existe. E aqui dentro desse conflito, né? Essa moça, ela está em conflito mesmo, né? Porque ela está justificando esse relacionamento com esse homem. E ele, percebendo, ele, na verdade, ele acalma ela quando ele dá um cheque para ela. Gente, nesse primeiro momento a gente pode falar assim, que moça interesseira, bem feito. Mas quem não é interesseiro? Exato. No evangelho, fala, né, sobre as aflições, tem um texto que eu acho muito bonito, que hoje, analisando as nossas aflições, quantas aflições poderiam não ter acontecido se, ao tomarmos a decisão lá atrás, nós não tivéssemos levado em consideração os ganhos financeiros, o interesse, o interesse, ele fala assim, até em relação às uniões. Casas atuadas das pessoas, né? Quantas uniões não aconteceriam se houvesse menos interesse material, é isso, né, gente? Exatamente. E a gente, aí, inclusive, tem até uma frase que fala, que quando as bolsas estão cheias, né, as pessoas falam que o casamento foi muito bem, né? É isso aí. Quando, na verdade, pode estar a bolsa cheia e vazia o coração. E é muito comum, nos relacionamentos, contabilizarmos o relacionamento. Isso é muito comum. Isso é uma coisa que faz parte da estrutura emocional da evolução da sociedade, sabe? Da organização, né? Porque também tem isso, né? A sociedade se organiza. A gente não tem misericórdia. É piedade, sentimento de amor, por exemplo, para uma separação. Eu saber se o filho é meu de fulano, né? E se o fulano está numa dificuldade lá, eu tenho que manter, porque é uma coisa minha, não. Então, você vê, tem que ter uma lei para eu conceder o outro aquilo que, por amor, eu concederia até mais. E quase sempre a lei, ela estipula o mínimo, né? Quer dizer, será que é o mínimo que eu gostaria para mim? Quer dizer, olha como a... Então, a lei tem que regular o quê? A ausência de bom senso, de sentimento, de entendimento, né? Em nós. Então, isso aí é ainda assim, né? Exatamente. E aí que a gente fique muito atento, sabe? Às nossas escolhas. Muito atento mesmo, porque a maioria dos relacionamentos, eles são pautados na contabilidade que estamos fazendo, nas escolhas que estamos fazendo. Isso é uma coisa tão normal em acontecer, sabe? Que isso está no evangelho. Para estar ali no evangelho, porque realmente, né? E ele fala justamente de quantas uniões poderiam ter falado. Ah, poxa vida, se eu não tivesse tido interesse. Exatamente. Às vezes é o interesse financeiro, às vezes é o interesse da aparência. É verdade, exato. Do status, né? É, vamos dizer, se sou casada, agora a gente não tem tanto isso. Mas houve um momento que tinha a questão de não querer ficar para a titia. Olha só que coisa esquisita, né? E essa expressão, né? A mulher era solteirona, quer dizer, era uma forma até de bullying, né? O fato da pessoa não casar. Então, a pessoa casava de qualquer jeito. Outra vez para fugir de casa, para sair de uma pressão. Então, tem muita coisa envolvida, né? E você sabe que até por hoje tem essa liberdade, essa liberalidade. E dá a impressão que esses conflitos deixaram de acontecer. Não acontece ainda. Mas acontece, sabe? Porque essa busca desenfreada pelo parceiro também é busca por alguém, sabe? Então, isso também é uma causa de sofrimento muito grande, né? O que se busca, sabe? O que se busca, exatamente. O que se busca, às vezes, buscando essa liberdade da mulher, há um comprometimento muito grande. Ora, eu sou um espírito imortal, entendeu? Então, você querer uma igualdade, né? A Joana de Anjos fala isso e o Divaldo reproduz bem quando ele fala sobre essa questão. Muitas vezes, as mulheres buscam uma igualdade, mas pelo pior lado dos homens. Exato. Pelo pior lado social, entendeu? Então, por exemplo, através do nu, através da promiscuidade, sabe? Quando, na verdade, o que eu, o que mais me atrai? É quando eu vejo uma mulher numa atitude digna. Circulou aí na internet, recentemente, com a queda do helicóptero que aquele jornalista desencarnou, né? Teve uma cena, né? Que ele caiu e bateu num caminhão. E uma mulher que estava passando, ela foi lá e tentou resgatar. Isso, gente, isso é uma postura de maternal, de mãe, de mulher, entendeu? Então, isso, exatamente, isso sim é uma igualdade. Mulher tirar a roupa para ficar igual ao homem, mulher expor o sexo, mulher é baixar o nível emocional, social, entendeu? Isso se equipara pelo pior lado. Que é praticamente o lado animal. Exatamente, agora quando você vê as mulheres inteligentes, as mulheres cientistas. As mulheres lideranças, né? A gente trabalha tudo isso, né? É desbravando o campo das ideias, tudo isso é maravilhoso, né? Exatamente. Tem um filme que é espetacular, que se passa nos Estados Unidos, é um filme real. Não está me vindo o nome do filme, mas foram as três negras, na década de 50, que trabalhavam na NASA. Isso, tem que falar, a luta delas, né, gente, pela questão racial, pela questão da cultura, o quanto elas tiveram que provar que eram capazes mesmo, né, gente? Então, você busca o seu lugar pela integridade, pela inteligência, pela perspicácia, pela sabedoria. Se aquelas três mulheres negras tivessem tirado a roupa na frente da NASA para protestar, não seriam ninguém hoje. Nada, exatamente. Mas o que elas contribuíram para a humanidade... E não daria até a mercura para tantos outros, né? É independente até da etnia, terem coragem de ir, né, gente? Exatamente. Então, é um filme imperdível. Eu não estou me lembrando o nome do filme. Não, mas é fácil de, pela busca, a gente faz as três negras na NASA. Mas eram três negras que trabalhavam na NASA, numa época que a NASA estava desbravando o mundo, né? Sendo mulheres, a gente fala em duas plataformas, né? Serem mulheres e serem negras. Então, você vê só, duas questões, né? No momento em que o campo científico, acadêmico, ainda mais de uma excelência de NASA começando, era masculino, né? Era o laboratório, era a questão masculina. E a questão racial, porque estava alguma coisa nos Estados Unidos sendo negra. O filme, o título é Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Só que numa época que não existia o computador que existe hoje, entendeu? Pelo contrário, elas estavam formando os cálculos, elas estavam desenvolvendo a informática, a computação. Uma coisa assim, gente, realmente espetacular. E isso sim, a gente deve se espelhar, né? É nesta busca de igualdade que a gente deve se espelhar. É fazer as coisas escrachadas, isso qualquer um faz. Fazer algo inteligente, poucos sabem fazer. Então, às vezes as pessoas... Eu nunca fumei e eu nunca bebi. E não tem nada a ver com a religião, né? Que eu me tornei espírita em 2002. E as pessoas sempre falavam comigo, poxa, mas você não bebe, você não fuma? Mas por quê? As pessoas já me perguntavam. E por causa de religião eu falavam, gente, olha só, nem religião eu tenho. E eu nunca tive mesmo. Eu só tive uma religião, que foi a doutrina espírita, quando eu cheguei em 2002 na doutrina espírita. E às vezes a pessoa, mas por que você não bebe nem fuma? Eu falei, gente, minha inteligência não permite. Porque eu vejo uma dependência... Primeiro, que eu sempre fui muito irregularzinha com o dinheiro. Eu achava um absurdo você gastar dinheiro com cigarro. Eu não via sentido racional. Então, eu sempre falava assim, gente, a minha inteligência não permite eu fumar. Porque eu acho burro você gastar dinheiro com um negócio que você não vai servir pra nada. Porque, olha só, a gula, pelo menos, de fome você não morre. Exatamente. Tem que pôr as proteínas, pôr mais bombadas, não pôr as proteínas. Mas o cigarro, assim, a bebida. Eu vi um negócio tão sem nexo, assim, pra mim não tem nexo. Não tem lógica um negócio desse, sabe? Então, eu acho que a gente, nós, que reencarnamos como mulheres, devemos, sim, preparar o campo para as próximas que vão reencarnar, né? Mas sempre pelo lado inteligente. Exatamente. Pelo lado nobre das coisas, sabe? Nunca queira-se equiparar ninguém pelo lado sombra. Ah, porque fulano é barraqueira. Então, não seja. Não seja, exatamente. Ensine sem ser barraqueira. Com educação você vai conseguir, né? Então, essa mocinha aqui, que está recebendo esse cheque, né? A gente está percebendo aí que também existe esse conflito, existe esse sofrimento. Então, ela recebe o cheque. Aí o André Luiz descreve, né? A moça pareceu mais comovida, exibindo no rosto a apreensão de quem se recriminava sem qualquer justificativa de consciência, ao passo que ele a abraçava afetuoso. No silêncio que sobreveio, voltei-me para Neves, mas não consegui pronunciar a palavra. Não obstante desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar da terra, que a revolta azedava. Então, olha, ele está desencarnado há 40 anos. Há 40 anos que ele estava num curso de imersão, né? Com os mentores, recuperando os outros, acompanhando tantos conflitos familiares. Mas quando chega na vez dele, acontece isso. Então, do jeito que aconteceu com ele, é acontece conosco. Porque nós estamos estudando aqui, na prática, nós estamos estudando aqui, o que ele já tem estudado. Então, que todo o estudo, que tudo que você escuta sobre a doutrina espírita, seja alguma coisa que você tenha certeza absoluta que você vai usar. Olha só, já estão prevendo os acontecimentos, então, olha só, a prevenção é, saiba sobre isto. Porque na hora que você sabe sobre alguma coisa, aquilo ali vem na tua média, né? É a mesma coisa que a gente vira e mexe, escuta, olha, quando a pessoa engasgar, faz isso, faz aquilo. Às vezes você escuta aquilo assim, sem perceber. Na hora do engasgo, aquilo vem. Exato. Aquilo vem e você automaticamente... Isso, você faz o gesto, exatamente. Você reage, sabe? Então, esses ensinamentos aqui, que fiquem muito fixos na nossa mente, porque nós vamos usar, nós vamos precisar. E será que nós vamos ficar como esse amigo? Porque lembra que o André Luiz, lá em nosso lar, ele também ficou revoltado, mas rapidamente ele se recuperou. Esse camarada, me parece que está muito mais tempo no mundo espiritual trabalhando do que o André Luiz ficou até ele voltar em casa. E ele ainda não se deu conta. Exatamente. Então, e isso também para a gente ver, que não é o contato com a espiritualidade, o contato que faz com que a gente evolua. O que faz a gente evoluir é o contato com as nossas dificuldades. Entendeu? É com as nossas dificuldades. Aproveitar o que a gente aprende, né? É. E se trabalhar, né? Porque se fosse assim, quem teve contato com Jesus teria evoluído. Exato, exato. Então, ele diz, né? Sobrecenho crispado alterava-lhe a feição no desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Porque ele era uma pessoa violenta, né, gente? Olha, ninguém desencadeia uma violência que não seja. Exato. Porque a gente fala daquilo que o coração está cheio. A gente age de acordo com o coração está cheio. Então, muitas as vezes, nós somos um monte de coisa, pregamos o contrário. Mas na hora H, olha, é tão interessante, porque essa confusão, né, que se estabeleceu na sociedade partidária, né, que tudo que se fala parece que as pessoas fazem questão de entender erradamente as coisas, sabe? Então, teve a questão aí da ministra que se referiu a menina usar azul e menina usar rosa. E pelo Face, pelo Instagram, pelas mídias que eu acompanho, muitos amigos, nossa, foi uma problemática. E aí começaram a ouvir os aniversários dos filhos, né, e para minha surpresa, eu comecei a perceber, acompanhando nos aniversários, que os meninos tinham a temática do aniversário da cor azul, a cor dos seus heróis, e as meninas lá com as bonecas, com as princesas, e foram algumas amigas e eu fui conversar com elas. E ela falou, olha, vocês criaram tanta polêmica, vocês fomentaram tantas confusões, né, por que que no aniversário dos seus filhos vocês não fizeram o oposto? Por que que no aniversário da sua filha você não colocou para ela fazer o tema da festa do Homem-Aranha, entendeu? E todo mundo de azul. Ah, porque ela não gostaria. E na verdade, beleza, eu também não. Eu falei, então, se a sua intimidade é uma coisa, por que que, mas é porque como estava todo mundo falando, eu tive que falar para ficar também na mídia. Eu falei, mas olha a encrenca que você arruma de conflito para a sua mente. Fomenta, é, fomenta a coisa, né, é aquilo, gente, quando Emmanuel fala, é isso aí, eu tenho que me meter, eu tenho que fomentar, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu acabo muitas vezes, me envolvendo em situações vibratórias que vão me trazer um sofrimento desnecessário, só porque o quê? E aí você me perdoe, mas é falta do que fazer, né? É isso aí. Porque se eu tiver uma ocupação útil, né, eu não vou ter tempo de me meter em muita encrenca. Por isso que às vezes eu falo assim, a vida é uma terapia ocupacional para quem quer. Porque a hora vazia é que me leva a me complicar e sabe lá, Deus, quanto tempo para descomplicar depois, né? Exatamente. Então a gente tem que ter o bom senso de raciocinar, de entender o contexto das coisas. Olha, na Primeira Guerra Mundial, um padre incitou muitos jovens a irem para a guerra usando uma frase de Jesus, uma frase solta de Jesus, quando ele fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Então, só que ninguém se questionou qual foi o contexto que ele falou, qual era o objetivo que ele falou, né? Então se pega uma frase solta e se faz miséria com aquela frase, sabe? Então que a gente crie o hábito de entender o contexto. O Fernando falou isso. Quando ele falou, para quem ele falou, qual o momento, qual era o assunto que estava em voga, o que que estava acontecendo? É o mesmo desespero, né, da data limite, né? É isso mesmo. Olha só, né? Aí as pessoas não veem o pinga-fogo todo, porque são três DVDs, né? É alguma coisa longa. Aí a criatura pega aquele pedacinho que está publicado lá na internet e começou, tá vendo? Chico Xavier falou. Não, ele falou. De 2019, o que que você acha de tudo? Você viu toda a entrevista. Você sabe em que ano aquilo foi que aconteceu? Em que ano foi falado tudo isso? E aí a gente começa a falsear coisas. Por quê? Porque a gente não analisa, né? É a precipitação no julgamento. Então, independente das coisas, nós temos que analisar o contexto de cada fala. O contexto de cada... E procurar, investigar, investigar as fontes. E analisar racionalmente, né? Que pode ser quem for que falou o que falou, isso tem fundamento dentro da doutrina? Exatamente. Ou foi uma opinião pessoal, ou foi uma questão. Eu tenho que analisar as circunstâncias, né? Exatamente. E aí ele fala, né? Não obstante desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar da terra que a revolta azedava. E aí, continuando, ele diz, receava se lhe transfigurasse a calamidade emotiva em agressão. Olha só, André Luiz está preocupado, né? Mas aconteceu o imprevisto. Às súbitas, venerando o amigo espiritual, penetrou a câmera. Olha que beleza. Novamente socorro, lembra? Quando ele estava lá, que ele deu um murro nele, né? E a criatura desmaiou lá na boate, né? E tudo. Apareceu aquela senhora com o distintivo, né? Que era uma irmã, que ele não sabia quem era. E tirou ele daquele foco para socorrer a filha. Agora aqui ele está de novo caindo. Aí veio um amigo espiritual. E aí, gente, comem uma coisa muito interessante para a gente meditar. O trabalho... Porque ele é um trabalhador do bem. O trabalhador do bem, ele não vive solto às tontas, não. O negócio é que nem sempre o trabalhador do bem percebe a ajuda que chega. Mas que vai chegar, vai. Então, se a gente olhar bem, é vergonhoso o cuidado que a espiritualidade tem com a gente. Mas a gente fala assim, não, não é isso, não, né? E a gente é que desdenha. Mas o socorro sempre chega, né? É, e aí ele fala, né? Chegou esse amigo espiritual. Então, a arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circundava-lhe a cabeça. No entanto, não era luz suave a se lhe extravasar docemente da aura de sabedoria que me impressionava. E sim, a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime. Então, André Luiz percebeu. Exato. Por que que André Luiz percebeu esse camarada? Porque o André Luiz estava na vibração de apaziguamento. Se o André Luiz estivesse ali botando fogo, leia na fogueira, ele não ia perceber essa presença. Ele percebe por quê? Porque ele estava ali querendo acalmar o amigo. E toda vez que a gente quer acalmar alguém, toda vez que a gente tem vontade que as coisas fiquem tranquilas, nós fazemos essa conexão mental. E os Espíritos nos usam a falar, a agir, até emitirmos nossos fluidos mesmo para contagiar aquela pessoa. Então, a gente vê nessa cena linda, muito linda, que toda vez a gente não perca a oportunidade de sermos os instrumentos para a aproximação desses mentores no momento de apaziguamento. Então, gente, a prece, a vontade que as pessoas não briguem, mas a vontade sincera. Porque tem gente, às vezes a gente espeta, a pessoa se estressa, aí a gente fala, ah, mas eu não tive a intenção. No fundo, no fundo, a gente sabe bem que teve aquela intenção. Então, tendo intenção ou não tendo, é só pensar antes de falar. E tudo que for falar, se a gente fizer uma organização, um estudo das consequências, nós vamos ver que pelo menos 50% do que a gente fala poderia deixar de se falar que não serve para nada e causa um tumulto danado. Vamos pensar sobre isso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.